Aplausos Aplausos O ótimo Aplausos Aplausos Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Nessa linha, ó. São dois. Aê! 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 Gostou? 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 Gostou, Paulo? Quer o que eu não avaloo? Eu acho que eu não avaloo, hein? Já passou! Já passou? É, eu não avaloo. Já passou? O que é isso? Vem? Ó, vai! Péssimo, rapaz! Boa! 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 Isso! Isso! Boa! 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 Isso é o cara você? O cara vai, né? Isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . . . . . . . Não tem nada! Ai, desculpa, cara. Vem! Deixa não, deixa não. Power! 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 Ah! Só que ele chegou com ele! Power! 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 Disco! Meio atrás. Aí, ali é quatro, já! É todo! Ô, Fabiano! Vai, Bozão! Boa, boa! Vai, já! Pega ali! Bom passo, bom passo! Ai, gente... Não, vai, deixa o toque... Opa! Vai pegar! Isso, ó! Um, dois! Ah! Ai, que susto! Ai! Ai, gente, esse é o melhor praxe da sua equipe. Vamos fazer amizade lá, com certeza? O que é que você fez com ele? Assim. Ai! Trois... O outro foi, três... Seria tudo melhor, né? Aí... Tchau, Fico está fora! Ficou, Fica... É... Nossa! É... Eu fiz o bebeiro cê! Não, não! Não é de tudo aí, mano! Fica com esse bebeiro! Fica com esse bebeiro na verdade! Vai, não... Tem que vergonha, né? Você vai gravar lá. A gente tem que ganhar! O que é? Fica! É! Estimulado Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Boquinha! Boa! 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 Oh, 10 pontos! 10 pontos, né? Vamos bater à esquerda agora. Oh, oh, oh! Guarda aí, pai! Ah, vai! Boa, Loi! Vai! Jack! Passou? Para de graça, ele tá cantando de novo, hein? Nossa! Nossa, nossa! Jesus! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa, Loi! Boa! Toma! Nice! Boa, Loi! opportunity vai, Loi! Little mechanic! Nice job! Nice job! Just go! Quebrou ali, quebrou ali! Passé! Obrigado. Obrigado.